Apesar de ter sido divulgado que a reintegração de posse das terras da vivenda do Pontal no Tarumã seria feita ainda esta semana, a movimentação no local nesta quarta, 15 de junho, é aparentemente tranquila. Este morador que não quis se identificar, nega que haja degradação ambiental na área, principal fator, alegado pelas autoridades para que aconteça a desocupação do assentamento. O que aconteceu aqui, eles já exploraram a madeira toda daqui, eles já exploraram toda a areia que tinha aqui, já exploraram a pedra, então quando o povo chegou aqui, isso aqui já estava totalmente explorado. Essas ruas que vocês estão vendo aí, é as ruas que eles deixaram prontas, porque aqui vão fazer condomínio, será porque entrou gente pobre aqui, pessoas humildes, então esses aqui que estão poluídos. A incerteza de não ter onde morar causa preocupação em muitos moradores da área, como é o caso do mecânico Adilson Delgado, que mora com a esposa e as duas filhas. Eu não tenho para onde ir, a polícia vai chegar aqui, vou quebrar, mas digo, meu irmão, se quiser quebrar meu barraco, pode quebrar, não tenho para onde ir, entendeu? O mandado de reintegração de posse da área foi expedido no dia 9 de junho, pelo juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, Josenildo Dourado, e a ação policial pode acontecer a qualquer momento.